Fala gente, tudo bem? Então a nossa querida Engie, EGIE3, vai pagar dividendos e juros sobre capital próprio no próximo mês. A data do pagamento dos dois será no dia 17 de março, como você está vendo aqui na página. E a data com é 24 de fevereiro, então você tem até dia 24 de fevereiro para estar comprando essas ações e ter direito aos dividendos da Engie, que é uma empresa muito estruturada, é uma empresa que faz ótimos investimentos e é uma empresa que principalmente remunera demais os acionistas. Vamos lá, a cotação estava a R$ 40,52, então esse valor vai representar 1,93% de rendimento líquido por ação. Então se tiver ações, se tiver uma, duas, três, quatro, você vai receber esses valores proporcionalmente às ações. Certo? Então R$ 0,78 de dividendos com mais R$ 0,07 de juros sobre capital próprio. Então é um excelente pagamento, um valor, como eu já falei, de 1,93%, então 2% em um pagamento. Ela deve fazer mais alguns pagamentos durante o decorrer do ano 2022, mas é uma empresa muito sólida, é uma empresa que faz bons investimentos, é uma empresa que vale a pena ter para quem curte dividendos. Então, como não é uma indicação de investimentos, a gente não pode oficialmente indicar investimentos, mas a gente pode te indicar as ações para que você estude elas, você olha. Então é uma dica para você de estudo, que você pode estudar a Engie, é uma empresa que paga regularmente dividendos, né? Então todo ano você pode ver a tabela dela, você vai lá no Status Invest, no Fundamentos, outro site que você goste de que faça análise, você vai lá ver os fundamentos dela e você vai ver que é muito bom. Tá certo, galera? Like, se inscreve no canal, forte abraço e até mais! Tchau, tchau, tchau!